A pauta de hoje do Firmiga na Tela é pura nostalgia. Com vocês, Cine Magia, a história das videolocadoras em São Paulo. Bom galera, nós vamos falar aqui do documentário Mega Nostálgico Cine Magia, que é muito especial para quem viveu essa era das videolocadoras aqui, quem mora em São Paulo principalmente. Se você está interessado em adquiri-lo, o link está na descrição do vídeo, dá uma olhada lá, o lançamento da Versátil Home Video, nossos parceiros de sempre. No caso, o que é legal nesse documentário, bom, como o Daniel falou, esse é um assunto muito nostálgico, talvez a galera aí, bom, a gente já está para 2020 já, ou seja, a gente tem pessoas que nasceram nos anos 2000 e tem 20 anos, cara, isso é muito doido. Então provavelmente essas pessoas não vão ter essa nostalgia que nós que consumimos isso aí, finalzinho daquela de 80, 90, temos, né? Mas então isso que é o bacana do documentário, não só isso da nostalgia, mas também o lado histórico, né? O documentário, ele é roteirizado e montado pelo Alan Oliveira e ele começa falando da vinda das videolocadoras aqui para o Brasil. Então falando das feiras de VHS, que tiver, bom, o início, né, do VHS aqui no Brasil e tal. Então toda essa parte histórica, ela é bem interessante porque você vê que era um mercado nada organizado. Super informal. Super informal, e o legal é que eram fãs, né? Eram caras que curtiam o cinema, pô, a gente tem que ter isso, tem que levar isso para lá e tal. Não foi uma coisa tipo, ah, um sentido mais mercadológico que viu uma possibilidade de lucrar com algo e trouxe. Não, iniciou-se com a paixão e depois se tornou um negócio super lucrativo para depois decair, assim, vertiginosamente numa velocidade espantosa, né? E falando da parte nostálgica, né? Eu, meu primeiro emprego foi em locadora e, assim, é um universo à parte, assim, você conversar com os clientes sobre filmes e tal é bem interessante. Primeiro porque na época, tendo revistas, né, propriamente ditas sobre cinema, então uma sete da vida e tal, você conversava sobre cinema com amigos, assim, né? Mas o especialista era o cara das videolocadoras, né? Teve alguma história engraçada que você lembra, assim, que você fez em uma locadora? Bom, primeiro de tudo a gente tem que falar, né, que para quem não viveu isso é quase que um trabalho de arqueologia, né? É revisitar um negócio, assim, que parece inimaginável. Aliás, esse país, ele é cheio de coisas inimagináveis em seu passado, né? As locadoras, elas são um dos elementos, né, desse mundo, sabe, obscuro para as novas gerações. E o bacana, cara, é que, assim, conforme você falou, nós tínhamos as revistas, né, para saber de lançamentos e tal. Eu frequentei muito a Videonorte, né, que era a grande locadora do bairro em que eu morava, né, moro ainda. Acontecia, assim, o cara vê sempre um moleque ali e tal, recomenda e tal. Era muito difícil chegar a algum filme, algum filme grande, sem que eu soubesse por conta das informações que eu trazia das revistas e tal. E acabei fazendo amizade e tal. Não cheguei a trabalhar lá, mas eu tinha um lance interessante com a locadora, porque eu ia para lá de final de semana e como eu ficava conversando muito com a galera, o que que acontece? Muitos clientes que chegavam ali achavam que eu era funcionário também e eu acabava dando indicação ali. Então eu passava as tardes na locadora e voltava, assim, carregado de coisas. Sobre essa questão do mercado informal, cara, é muito interessante ter começado dessa forma e ter expandido de um jeito. Todas essas informações estão nesse documentário, acho que dá para entender bem, né, como foi o estouro comercial das locadoras, né, acabou se tornando um negócio, assim, super, supervisado por, sei lá, alguém era mandado embora do nada e tinha um dinheiro guardado, nossa, vou abrir uma locadora, né. Então, assim, as vezes... Todo bairro tinha uma, praticamente. Vários, né. Cara, e lembrar também que, assim, o documentário ele vai tocar num assunto que é, que assim, é mais estranho, deixa a coisa mais estranha ainda, para quem nunca ouviu falar, que é a questão das fitas piratas, né, que até a coisa, sabe, ficar séria de fato, porra, já era década de 90, né, bicho, e o negócio tinha começado, sei lá, 10 anos antes. E também, o inconveniente, né, de quem, para quem gostava de cinema, né, de aguardar, sei lá, anos, até ver se é o filme preferido, é o filme que você viu no cinema, chegar na locadora, né, o que, ET demorou, acho que, sei lá, uns 10 anos. É, e o legal aqui também, bom, essa época de locadora é uma época incrível, era uma época bem diferente, né, e não é só questão da nostalgia, VHS, não, até porque VHS é um formato horrível, então a qualidade de mar, bom, era o que tinha, né, também, tem essa. Mas, o bacana da época de locadora, vai, pelo menos na época que eu comecei a ser cinéfilo por conta da locadora, né, e eu comecei a conhecer filmes diferentes por conta da locadora. E era engraçado que o universo de locadora era um universo muito particular, né, então eu lembro na época que eu alugava muito filme, eu tinha amizade lá com o pessoal das locadoras e tal, e o esquema daquela locadora, na época eu morava em Santo André, aí essa locadora tinha as capas, os filmes, né, e num quartinho atrás tinha as caixas pretas com a fita em si, elas eram numeradas, né. Aí, então, muitas vezes, o que eu fazia? Eu alugava direto, que eu tinha lá um plano mensal, meu, era, tipo, sei lá, 10 reais, eu alugava 5 filmes no mês, eu alugava 1 por semana, alguma coisa assim. Aí, depois que eu terminava os filmes que eu queria e tal, eu fazia uma brincadeira com um amigo meu, que a gente sorteava número. Então, a gente, sei lá, tipo, de 0 a 1.000, né, e daí era 730, a gente ia na fita 730 e levava sem saber qual filme era. Então, nisso, eu assisti, meu, um montão de filme diferente, assim, filme que eu nunca imaginava que eu ia ver. Teve muita coisa ruim também, né, obviamente e tal. E era muito legal, porque, assim, você tinha um convívio com a pessoa lá da locadora, a pessoa era a sua informação, era o seu box office, né, porque ela chegava, ah, isso aqui tá saindo bastante, isso aqui o pessoal tá gostando, isso aqui o pessoal não tá gostando e tal. E era bem legal. E você conversava também com as outras pessoas. E quando eu trabalhava na locadora, era engraçado, porque eu já era cinéfico e já, tipo, já passei a estudar um pouquinho mais de cinema. Aí, eu arranjava confusão, cara, com o pessoal. Eu não tinha postura nenhuma, né, pra trabalhar na locadora, porque eu era muito sincero. Então, eu lembro uma vez, tipo, tinha uma senhora pedindo recomendação. Ah, me fala quais são bons. Ah, tá bom, senhora. Você gosta do quê? Ah, eu gosto disso, disso, disso. Ah, esse aqui é bom. Esse aqui também. Aí, chegou uma outra senhora, assim, ah, eleva esse que é ótimo, esse aqui também, esse aqui também. Daí, a primeira senhora chegou pra mim e falou, ó, ela tá dando mais recomendação que você. Deu é, porque ela tá pegando um montão de filme bosta. Eu tô selecionando filmes bons pra você. Aí, eu tomei um come da chefe e tal, não sei o quê, né. Mas, cara, era um período bem interessante. Não, e o bacana é que o... evoluindo lá dos videoclubes, né, do começo do... todo esse período, toda essa transição, ela tá retratada aqui no documentário e tal, evoluindo ali do videoclube pra locadora, pras grandes locadoras, até chegar numa blockbuster da vida e tal. Mesmo quando houve a revolução do DVD, né, parece que o negócio ainda cresceu até um pouco mais, né. Tudo bem que foi um período menor, mas o negócio se manteve, assim, e continuou esse mercado de aluguel, de um jeito muito bacana, até ser derrubado, evidentemente, pela pirataria, a internet e por aí vai. O que eu acho legal... Eu acho muito legal você pegar e falar assim, não, o cara da locadora é seu box office e tal, porque, sabe, em muitos casos, a pessoa me dava uma recomendação de um filme que ou eu já tinha visto, ou eu não tava muito afim de ver, porque era, sei lá, um Chuck Norris da vida e tal, e eu tava querendo algum negócio mais refinadinho e tal, entre aspas, né, mais rebuscado e tal. Numa dessas brincadeiras, o que que acontece? Tinha caras funcionários, assim, que eu acabava evitando, né, sei lá, ou quando o cara chegava, assim, já, sei lá, virava, ia pra outra sessão e tal. E tem uma história, cara, que eu tinha alugado um documentário do John Lennon, né, o Imagine, né, que eu acho que é o documentário mais famoso, né, sobre o John Lennon, e eu aluguei uma vez, não consegui assistir inteiro, e depois eu liguei lá na locadora pra perguntar se ele estava disponível, se eles podiam reservar pra mim, né. E aí, um desses caras que meio que eu evitava, né, ele atendeu, né, falou, olha, será que você pode dar uma olhada pra ver se o Imagine tá aí, um documentário sobre o John Lennon e tal. Eu deixei explicado pra ele, né. Aí ele voltou e pegou e falou o seguinte, olha, esse que você pediu nós não temos, mas tem um muito bom chamado Imagine. Cara, outra coisa que era muito legal, pelo menos pra mim, acredito que pra você também, e várias outras pessoas, era a questão da ansiedade do evento, principalmente quando era um grande lançamento. Então, ah, eu lembro, cara, do primeiro Senhor dos Anéis, quando saiu na locadora, eu adorei no cinema, depois que eu assisti o primeiro filme no cinema, eu li os livros, né, e eu tava louco pra chegar na locadora pra assistir de novo em casa e tal, aquela fita dupla, né, aquele cachotão assim e tal. Aí, eu lembro, cara, foi muito engraçado, engraçado não, né, foi desesperador, cara. Porque o tempo pra eu conseguir assistir na locadora foi gigante, porque era muito procura, né, então tinha muita reserva, daí, sei lá, eu acho que eu esperei dois meses pra conseguir pegar o filme, mas era uma locadora pequena, ela pegou, tipo, duas cópias. Quando era grande lançamento, tinha duas cópias, né, de cada um. E daí você fica ansioso e, tipo, quando você pega, cara, você não faz mais nada daquela tarde, né, você pega, vai assistir e tal. Isso é uma coisa que eu tinha com Netflix, você pausa a qualquer momento e tal, sai. Mas antes você tinha que devolver, senão você pagaria uma diária a mais. Então, meu, alugou o filme, meu, todo mundo senta, para, vamos ver o filme, né. Então, é bem, era uma época, era diferente, era diferente. E o legal é que, assim, eu falei, falei da transição do DVD, que ainda, sei lá, ainda teve, sei lá, uns, eu diria que uns, uns 10 anos aí se mantendo, né, muitas fecharam, né, mas porque, ó, eu acredito que quando passou pro DVD, isso meio que deu uma, uma afunilada pra quem entendia um pouco mais do negócio, pra quem era mais ligado com filme, com cinema e etc. Mas na época do VHS, né, o estouro da década de 80 até o final da década de 90, por exemplo, só pra você, se você não tinha a menor ideia daquilo que a gente tá falando aqui, pra ver como isso foi lucrativo em determinado momento, como isso evaporou do nada. Titanic, quando saiu em VHS, tinha a locadora pequena, inclusive, essa é uma das entrevistas que tá aqui. A locadora nem era tão grande, não era uma major, tipo, videonorte, nem nada. Mas uma locadora de zona leste, assim, de bairro, ela pegava, pegou, comprou 50 cópias do Titanic e não parava nenhuma. Então, é óbvio que um cara desse, sabe, ele juntou muita grana com um filme só, entendeu? O negócio girava, mas girava, a roda girava, assim, inimaginavelmente pra nós aqui hoje, né? E, cara, assim, o contato era muito legal, né? Era legal você, muitas vezes, procurar um filme, não encontrar aquele e acabar levando outros, né? Acaba sendo obrigado a levar algo que não fosse lançamento, né? Porque a gente, automaticamente, a gente procura os lançamentos, né? Isso. Não tem jeito. E quando eles não estão lá, pô, quando a gente tava na locadora, a gente fala, pô, o que será que eu ainda não vi dos mais antigos, né? É muito legal isso. Eu acho que o Cine Imagina, ele tem um valor, um valor inestimável, não só o da nostalgia, como o da informação, né? Pra quem quer entender essas transformações do mercado e por aí vai. Eu achei muito legal, eu fiquei até emocionado em alguns momentos por ter feito um pouco parte dessa história também e eu recomendo demais, cara. Não, total, assim, pra quem viveu essa época, pra quem não viveu como uma mega curiosidade e pra quem viveu como curiosidade e como nostalgia, né? E, cara, acho que foi uma das épocas... Não, é claro, né? Depois, a internet, querendo não, faz nós conseguimos atingir filmes que nem sequer vieram pro Brasil, tudo mais e tal. Tem tudo isso. Mas, acho que o momento da locadora foi o momento que me pegou mesmo, assim, pro cinema, assim, tal, que eu via, tipo, desde os grandes blockbusters até coisas perdidas mofando lá na locadora, né? É claro que daí entra a questão mais mercadológica, tal, que é um mega estoque, o cara com 50 filmes de Titanic, depois que todo mundo do bairro viu, ficou com 50 caixas, assim, ocupando um volume gigantesco, né? Mofando. Mofando, porque manutenção de fita VHS é complicadíssima. Mas o investimento se pagou e sobrou nada. Se pagou, é. O problema é se ele faz isso em um filme que não rende nada, né? Mas, realmente, assim, é um documentário bem interessante, principalmente, acho também pra quem é de São Paulo, que provavelmente vai ver algumas locadoras que viu nem que fosse passando, assim, passando pela rua, tal, mas, enfim, acho que todo mundo aí no Brasil viveu um pouquinho dessa época, pelo menos a galera que nasceu aí nos anos 80 ou início aí dos anos 90. Se você gosta do conteúdo do Formiga Elétrica, como nossos vídeos, podcasts e textos no site, seja um de nossos apoiadores. O Formiga Elétrica está com uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, onde você pode contribuir com o quanto quiser para a continuidade do nosso trabalho. Os nossos apoiadores, além de participar de sorteios mensais, eles também têm direito a um grupo fechado no WhatsApp com todos os editores do Formiga Elétrica, além de lives mais exclusivas no YouTube. Então, para ser um de nossos apoiadores, basta acessar apoia.se.com.br. na formiga que está cobrindo a cabeça do Gustavo agora e manda e-mail para nós na tela arroba formigaelétrica.com.br. Também não deixe de escutar nosso podcast quinzenal. Procura lá no Spotify, no SoundCloud, tanto faz, ou no nosso próprio site. E é isso. A gente se despede aqui. Falou!